Líder resistência, Cairala Sanana Guzmão, la marca presença e a cerimônia comemoração, Louron Veteranos, Nebe Halau e a Lourontolo, Fulham Março e a Palácio Governo Dili. Tamba lidera equipa negociação da fronteira marítima e a estrangeiro. Maria Alcatiri Tristi, tamba sanana la marca presença e a cerimônia importante, mas também considera serviço Nebe Sanana Halau importante para Timorau Anhotu. Vem, no, e da 7 de dia, né, né, no fato de hoje. A nessa é uma ida que sobrevivente e enrola programação independência. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sanana Guzmán, no dar-sefe negociador principal, bacazo de limitação frontera marítima entre a Austrália no Timor-Leste, onde é resultado o acordo se assina e a Loronen Fulham Março e a Nova Iorque. Maia Guzmán, El Gayo, Jemen.